Em meio à capacidade de inovação tecnológica, diversidade produtiva e potencial de crescimento sustentável, a indústria também enfrenta desafios. Exatamente, Anderson. A necessidade de modernização das infraestruturas, qualificação da mão de obra e adaptação às demandas do mercado global trazem reflexões sobre como fomentar o desenvolvimento do país aliado aos direitos e às garantias trabalhistas. E sobre esse assunto, o repórter Rocine Gomes preparou uma reportagem especial. Vamos ver. Automóveis, eletrodomésticos, medicamentos, vestuário. Diferentes produtos com uma coisa em comum são produzidos por equipamentos de ponta. As atividades de produção e consumo são divididas em três setores, primário, secundário e terciário. A produção industrial representa um quinto dos empregos formais no país. É a área que transforma as matérias-primas em mercadorias. E é sobre os atuais desafios de quem trabalha nesse segmento que a gente fala a partir de agora. A gente abriu uma seleção agora. A gente recebeu mais de 100 currículos e a gente está analisando, mas poucas pessoas têm experiência em produção industrial. É dessa forma que o CEO de uma marca de produtos capilares há nove anos no mercado enxerga o setor. Igor administra cinco fábricas que ficam no Distrito Federal e na Bahia. As instalações ocupam 12 mil metros quadrados de área total e há cerca de 80 empregados. O dia a dia é que forja o profissional. Eu sou uma pessoa que eu estudei química, eu sou pós-graduado, estudei muito, mas o que eu aprendi foi correndo atrás do meu dia a dia na fábrica, na experimentação no laboratório. Em viver a rotina da fábrica, em estudar assuntos regulatórios. E isso a universidade não me deu. Ela me deu capacidade técnica para resolver os problemas que eu encontrasse. O Brasil tem hoje mais de 11 milhões de pessoas trabalhando no setor industrial. Esses profissionais atuam em cerca de 500 mil indústrias ativas, de 22 segmentos, responsáveis por 25% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços finais que o país produz. Maíra é uma dessas pessoas. Farmacêutica, trabalha em uma das fábricas de Igor há cinco anos, testando a criação de novos produtos. Ela estava insatisfeita com o emprego no comércio e enxergou na indústria a oportunidade de crescer profissionalmente. Quando eu estava na faculdade, eu vi um pouco de tudo. Quando você entra no mercado de trabalho, você tem que aprofundar na área que você deseja. No meu caso, eu fiz a pós em cosmético. Tem que estar ligada na regulamentação da Anvisa, tem que estar atenta a tendências, pesquisa, desenvolvimento, leitura. Na avaliação da Confederação Nacional da Indústria, o setor tem uma função central na geração de postos de trabalho. A indústria é um grande empregador e ela tem um papel estratégico. Como ela é tecnologicamente mais desenvolvida e paga melhores salários, isso vai ter um efeito multiplicador maior para a sustentação do consumo das famílias. O diretor de Desenvolvimento Industrial e Economia da CNI alerta para a falta de profissionais qualificados. No Brasil, apenas 10% dos jovens fazem educação técnica. Como é que é a média no mundo? Em torno de 50%. O Brasil precisa fazer um esforço maior. Como também, se nós olharmos no ensino superior, as áreas de ciências duras, engenharia, física, ainda é pouco representativa. De 2013 a 2022, a indústria brasileira perdeu 745 mil postos de trabalho. Isso dá uma média de 204 empregados fora do setor todos os dias. Além dos entraves relacionados à falta de mão de obra qualificada, o que pode explicar essa redução é o uso cada vez mais frequente de máquinas, com impactos principalmente em quem tem baixa escolaridade e recebe menos. Nessa unidade de produtos capilares, são mãos humanas que dão conta da etapa de embalagem. Em plantas maiores, esse trabalho é feito por máquinas. Eu vou rodar uma linha nova agora, que é a fábrica nova que a gente está inaugurando. Ela é 80% automatizada. Meu envase aqui, nessa unidade que demora cerca de 3, 4 horas, e eu faço em uma hora, por causa da automatização. Na era da inteligência artificial, o setor exige mão de obra que se adapte às demandas do mercado e que esteja alinhada às etapas do processo de produção. A tecnologia, eu vejo como ela uma aliada, uma ferramenta na minha área. Eu faço coisas que ela não faz. Eu tenho um olhar mais sensível, um olhar mais crítico. Há certos desenvolvimentos. A tecnologia, ela vai me dar dados analíticos. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, a Mauri Rodrigues, avalia que o avanço da tecnologia no mercado de trabalho é inevitável. É lógico que a industrialização e as máquinas industriais, elas substituem a mão de obra, mas, por outro lado, elas acabam criando outras opções de trabalho e o mundo vai evoluir dessa forma. Muitos postos de trabalho serão extintos em função da automação e, por outro lado, outros serão criados ou precisarão ser criados. O ministro ressalta que as atividades profissionais devem ser sempre realizadas em condições adequadas. O desafio atual da atividade industrial é com a saúde e a segurança do trabalhador. É preciso que a indústria atente que um ambiente de trabalho saudável e seguro traz benefícios para ela e também para os trabalhadores. Já para quem atua diariamente na indústria, o desafio é acompanhar essa evolução buscando sempre se reinventar. O desafio é você estar ligado nas tendências rápidas do momento. Eu acho que o desafio é receber os profissionais que vêm do mercado, capacitar e promover esses profissionais dentro da empresa e reter esses talentos. Nós somos um grande país que tem sofisticação empresarial, tem competência de engenharia, tem capacidade científica, tem uma boa base acadêmica. Nós somos uma sociedade sofisticada. O Brasil precisa ter mais ambição na construção do seu futuro. O Brasil precisa ter mais ambição na construção do seu trabalho. O Brasil precisa ter mais ambição. O Brasil precisa ter mais ambição. O Brasil precisa ter mais ambição. O que é isso?